O Rodrigo é da Blend Estética de Beleza e ele vai mostrar pra gente como é que você faz um tratamento orgânico pra deixar os fios muito mais legais, mais fortes, mais bonitos. E também tem o tratamento, ele trouxe as duas meninas, por quê? Porque um dos tratamentos vai mostrar uma mudança, eu não sei se é uma hidratação, ele vai explicar direito no couro cabeludo. E você pode dar esse presente pra sua mãe, pode levá-la pra conhecer o Rodrigo, né Rodrigo? Você marca uma hora lá, eu vou te passar daqui a pouco o telefone direitinho, você marca uma hora e leva sua mãe pra fazer um tratamento de beleza. Não é, Rodrigo? Às vezes a pessoa fica assim, ah, vou dar um presente pra minha mãe, vou comprar uma roupa, depois não gosta, é ruim pra trocar. Então não precisa não, essa é uma outra dica pra você, pra você cuidar melhor da sua mãe. Rodrigo, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um detox de couro cabeludo, que com isso nós vamos fazer, balancear a oleosidade do couro cabeludo dela, né? Então não vai deixar ressecado, também não vai deixar muito seco. Quando a gente faz alguma coisa no couro cabeludo, é verdade que estimula o crescimento também do cabelo mais saudável? Estimula sim, porque você limpa o búrbaco capilar, abrindo, facilitando assim o nascimento e o crescimento de novos fios. E é esse tratamento que você fala que é orgânico? Exato. Por que que é orgânico, Rodrigo? Porque eu trabalho com óleos essenciais e óleos vegetais. Ah, tudo natural. Boa parte é natural, tá? E eu trabalho com outras linhas também, que já são industrializadas. Mas que já tem uma procedência que você sabe que tem bastante... Ela já é livre de alguns fatores como parabenos, livre de sulfatos. E o que significa isso? É um produto que não vai fazer mal pra saúde da minha cliente. Não vai fazer mal... É muito importante, que às vezes faz bem pro cabelo, mas não faz bem pra saúde, né, Rodrigo? Exato. E também não vai fazer mal pro meio ambiente. Imagina, um milhão de pessoas lavando o cabelo com produto com parabeno ou com sulfato. Todo esse produto vai parar no solo. Imagina se continuar do jeito que tá hoje... Não vai ter mais nada. 50 anos nós vamos ter mais água pra beber, porque toda essa química foi parar no... Você vai começar pelo couro cabeludo, então? Vou começar pelo couro cabeludo dela. Como você chama? Fala no microfone, Júlia. Júlia. A Júlia é que você vai cortar o cabelo depois, né, Rodrigo? Isso, depois eu vou cortar. Nós vamos mostrar também umas tendências de corte de cabelo. O Rodrigo vai mostrar, mas antes nós vamos fazer esse tratamento. Você ligou a TV agora? O Rodrigo está aqui hoje, ele é especialista em tratamentos capilares. E ele vai trazer pra gente uma hidratação no couro cabeludo. Justamente pro cabelo já nascer mais saudável. E é tudo muito natural, que ele usa o mais natural possível. E isso é muito importante pra você, como ele disse, manter a sua saúde e a saúde do seu cabelo. Exato. Que é uma espécie de um detox. Estou procurando aqui. O Rodrigo trouxe tantas essências, tantas. Sim. Agora eu vou passar no couro cabeludo dela. Ah, você vai passando as gotinhas já. Eu vou pingando as gotas. Essa menta, ela vai ajudar a equilibrar o fio. Você vê que eu vou pingando algumas gotas em pontos estratégicos do couro cabeludo dela. Tá. Que logo em seguida eu já entro fazendo uma massagem capilar em movimentos circulares. O que que acontece com esses movimentos e com essa massagem? Vai ajudar na circulação sanguínea do couro cabeludo. Olha só. Então tem o jeito certo de fazer a massagem também, né Rodrigo? Tem o jeito certo também. A quantidade que se faz. Do produto também. A quantidade do produto. Algumas pessoas me falam, ah, mas é, eu tô vendo que você usa os óleos essenciais, eu vou comprar e fazer em casa. Não. Pois é, isso que eu falei. Porque assim, aqui eu tenho um pré-diagnóstico pra eu poder fazer o cabelo dela. Você já sabe o que ela precisa. Então eu sei a quantidade do que ela vai usar. E sabe o que ela precisa, né? E sei do que ela precisa. Então você que tá em casa, olha, cabelo é algo que você tem que tomar muito cuidado pra não perder. Porque você pode estragar o seu cabelo de um jeito que ele quebra. Eu não vou nem fazer drama, porque não é drama. Tem gente que fica careta. Não, não é drama. Tem gente que fica careta por tratamento mal feito. Tanto que até algumas pessoas me falam que, ah, eu comprei proteína, eu comprei queratina e comecei a usar em casa. Mas essas pessoas não sabem a quantidade de queratina. Queratina é uma proteína. Eu falo que cada um mais pra fazer uma coisa. Então você procura um especialista pra cuidar do seu cabelo também. Não se arrisque. Rodrigo tá falando que ele tá usando e a maneira como fazer, mas você tem que fazer isso num lugar especializado. Não se arrisque fazer isso em casa. Exato. Se eu uso uma quantidade inadequada, você pode estragar mais ainda o seu cabelo se ele já tiver com algum problema. Então não faça isso em casa. Você viu? Acabei de usar menta. Agora eu vou usar jojoba. O cheirinho é tão gostoso de menta. Não, vai. No estúdio todo. É. Vai exalando pelo estúdio todo. Em tudo aqui. Agora no cabelo dela eu vou usar jojoba. A jojoba vai ajudar. Em alguma cliente que tem queda de cabelo, demora pra crescer o fio, a jojoba vai ajudar bastante. Estimula o crescimento? Estimula o crescimento. Você viu que ele ainda não fez a massagem. Ele tá espalhando os produtos, mas não fez a massagem ainda. Você que ligou a TV agora, a gente tá dando uma dica pra você que ainda não deu um presente pra sua mãe. Olha, é um ótimo presente. Um ótimo presente é você dar a ela uma hidratação orgânica. Essa daqui no couro capilar, mas nós vamos tratar daqui a pouquinho também do cabelo com as pontas mais quebradiças, que é o mais comum, né Rodrigo? E a mulher, ela por natureza, ela é muito vaidosa. É verdade. E às vezes ela tem algum problema de couro cabeludo, alguma anomalia no couro cabeludo, ou mesmo problema de queda, a mulher ela já entra, ela já fica desesperada. Já fica desesperada. Esse é um tipo de tratamento, eu chamo que é um tratamento pós-dermato. E você sabe, esse tipo de tratamento também ajuda no combate à caspa. Tem gente que tem muita caspa, né Rodrigo? Esse aqui que eu já tô fazendo, ele já é um neutralizador do pH do fio. Porque tem gente que tem caspa e tem vergonha, né? Ele vai balancear, tá? E tem gente que tem caspa e tem vergonha. Exato. Usa uma roupa escura e já fica com... Que delícia, hein Ju? É Ju, né? Isso. Com certeza, maravilhoso. Ah, é muito bom. Massagem na cabeça da gente é a coisa mais gostosa que tem. Então eu falei pra você que tem um tratamento pós-dermato, porque algumas pessoas que fazem tratamento pra queda no dermatologista. Então essas pessoas, elas têm medo de fazer uma coloração no cabelo, de fazer um reflexo. Então hoje em dia ela não precisa mais sair do médico, da dermatologista, e ficar um ano fazendo tratamento com o dermatologista e não fazendo mais o cabelo. Pode ir, se você sabe o que foi feito no dermatologista, você adequa de acordo com aquilo que já foi feito com o médico. Eu tenho uma ficha de anamnese que eu tenho em parceria com os dermatologistas. Ficha de que, Rodrigo? Anamnese. O que é anamnese, Rodrigo? É um diagnóstico de tudo do couro cabeludo. Ele passa tudo pra você, pra você saber o que tá sendo feito lá, até pra não bater o tratamento. Então ali ele já fala o que tá sendo feito no consultório dele. E dentro disso, eu estou dando ênfase aos tratamentos do dermatologista. Entendi. Que legal! Eu gosto muito desses tratamentos. Lembrando a você que você tem que procurar um especialista pra fazê-lo. Não se aventure a fazer essas coisas em casa, sozinho. Você pode realmente estragar o seu cabelo. Uma preocupação também com relação... Como é que você chama? Roberta. O cabelo da Roberta, que você vai daqui a pouquinho e vai ver. Ele vai fazer um tratamento pra selar as pontas, né, Rodrigo? O que você vai fazer? Que também é um tratamento orgânico. Mas você também tem que tomar cuidado. A gente em casa usa um cremezinho, um olhinho, né, Rodrigo? Isso é uma coisa que é normal. Já são feitos pra isso. Mas você não vai usar a essência como o Rodrigo usa, que você vê. A gente não sabe nem a quantidade certa, como ele tá fazendo. Eu vejo muita gente falando de óleo de coco. Ah, eu passo muito óleo de coco. Isso pode criar... Você pode desenvolver alguma coisa no seu couro cabeludo. Com a quantidade de óleo de coco que você... Dependendo de como você usa, né? Porque eu acho que óleo de coco não é pra pôr no couro, né? Não é só pra... Não, ele pode ser usado. Porque ele é um óleo natural também. Nossa, Rodrigo, mas que cheiro bom, hein? O cheiro exala... Que delícia. Meu Deus do céu. O cabelo vai ficar com esse cheirinho um tempo ainda, Rô? Esse aqui não. Ele fica com outro cheiro no final. Ah, tá. Que fica até seis horas no... O cheiro de limão siciliano, uma delícia. Muito bom. Então, esse é o tratamento que eu fiz aqui no... Nas pontas do cabelo dela, usando... Não, no couro. No couro, eu já fiz um tratamento. Agora você tá fazendo outro? Agora eu já tô fazendo outro tratamento nas pontas. Olha, meu Deus do céu. Eu tô pensando... Então, o cabelo saudável, ele vem desde a raiz. Certo. Tá? Então, às vezes, o cabelo, ele tá ressecado nas pontas, mas tá oleoso na raiz. Então, eu não posso usar o mesmo tratamento que eu faço na raiz. E normalmente é assim, né? Mais oleoso na raiz e mais seco nas pontas. Por conta de química que as mulheres fazem. Então, resseca um pouquinho mais as pontas, mas a raiz dá um pouquinho oleoso. Sempre resseca. Né? Aqui eu usei... Ô, Rodrigo, por que que quando a gente é nova, o cabelo da gente é tão mais bonito do que quando a gente vai ficando velha, hein? Eu tô olhando o cabelo dela aqui. Não, é verdade. Quando eu era nova, o meu cabelo... Não faz essa cara não, porque eu já tô ficando velha. Mas é verdade. O meu cabelo, ela sentia mais cabelo que ela. E era comprido, e era grosso, e não quebrava. Era uma beleza. Agora, que eu já tenho quase 50, eu vou te falar, hein? É um sofrimento esse cabelo. Só de olhar pra ele, ele já quebra. A gente vai envelhecer no cabelo da gente? A gente envelhece junto, Rô? Uma coisa que eu sempre indico pras minhas clientes. Quando elas estão chegando... Passou dos 45, tá? Quando elas estão começando a ficar velha? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Quando chega perto dos 45, pra procurar... Eu indico procurar um médico pra fazer... Balancear as suas proteínas, as suas vitaminas no corpo. Ou seja, quando você vai ficando velho, já começa... Tudo fica desbalanceado. Isso reflete no cabelo. É isso que se é uma pessoa fina, não quer falar, mas é isso. Reflete no cabelo. Reflete no cabelo, na pele. Por isso que vai ficando mais fino mesmo. Então tá explicado. Ju, não é o seu caso. Vai demorar um bocado ainda, viu Ju? Vai demorar um pouco ainda, né? Vai. Vai ficar com esse cabelo bom um tempão, dando menos trabalho, com certeza. Agora eu vou pro cabelo dela. Vamos deixar ela aqui? Aqui ela fica. Tá agindo. Ah, é porque depois você vai lavar... Isso, daqui a pouco eu vou... É, é que eu pedi pra eles, pro Rodrigo fazer as duas, só depois nós vamos sair, que eu tenho uma convidada super especial também, mais uma, que vai conversar com a gente, a Sandra. E daí, enquanto eu converso com a Sandra, ele vai lavar o cabelo das meninas, e já vai voltar com as meninas com o cabelo pronto, e com o que ele vai fazer, a arte, que ele vai fazer no cabelo da Juju. Que eu sou contra, porque eu falei assim, que cabeleireiros sempre querem cortar o cabelo da gente. É uma coisa que é... É porque é tudo novo, daí tem cortes novos, e não sei o quê, não sei o quê, e eu tô achando o cabelo da Juju tão lindo, e ele quer... Ela pode ficar mais bonita. Olha lá. Se cortar, ela vai ficar mais bonita. Esse aqui você não vai cortar, né? Esse não. Ela não... Olha lá. Nem pensar. Olha, e o cabelo dela tem um problema. Porque ela fez... Ela tava com o cabelo loiro mesmo, não eram luzes, né? Ela tava com o cabelo claro todo, e ela deixou crescer, porque você quer tirar esse loiro dele todo e deixar só luz, e o que ela quer fazer? Já tô doida pra fazer de novo, Raiz. Tô doida pra retocar. E daí, por que que não tinha feito ainda? Tava quebrando demais? Isso. Tava quebrando demais, muito fraco. Então nós estamos agora preparando esse cabelo pra ele poder... Pra voltar a ser leiríssima. E mesmo pra... Produto pra clarear, eu tenho produto que tem... 100% extratos vegetais. Que também são livres de parabenos. São livres de sulfatos. Já protege mais o cabelo, né? São livres de PPD, que é um tipo de parabeno. Pra ficar loiro. Exato. De uma maneira mais natural, né, Rô? E sem agredir o fio. Mas até que se for pensar bem, pelo tanto que tá clarinho o cabelo dela, até que não tá tão quebrado, né, Rô? Não, não tá. É um cabelo bem tratado, né? Mas eu já combinei com ela que depois desse tratamento nós vamos retocar todo esse cabelo. Porque normalmente, quando você vai retocando muito, essa parte de baixo vai ficando bem, bem seca, né? Vai, vai ficando bem seca. E o dela até que não é tão quebrado, quebrado. Olha, sei que tá... Deixa eu tentar mostrar assim. É que tem um brilho tão bonito esse cabelo loiro, né, Rô? Que não fica... Ele tá tratando aqui, eu tô mexendo no cabelo. Mas é só porque eu quero mostrar pra quem tá em casa. Mas você vê que ele fica mais quebradinho, mas ele não tá com muita ponta dupla, porque ele vai ressecando e vai quebrando, né, Rô? Mas esse é um cabelo também que ele já vem fazendo algumas hidratações orgânicas também. Então esse quebradiço é por causa da tinta mesmo, né? Quando começa a quebrar um pouco mais, né? Mas se ela não estivesse cuidando, poderia estar todo... Não, já estaria bem aberto. ...uriçadão, né? Bemuriçado. E aqui você vai fazer esse tratamento também pra selar o cabelo. Ele sela. Ele ainda não tá totalmente selado. É na hora que eu enxago esse cabelo é onde que eu entro com o condicionador, a máscara... Tá. ...que esses produtos que vêm selando os fios. Tá? Aquilo que eu falei tá certo. A gente pode usar esses olhinhos em casa, não tem problema? Não. Nas pontas... Mas também não funciona muito, né? Depende. É porque eu faço uso de uma sequência de produtos, tá? Que... Um é destringente... Mas a gente que tá em casa que é uma coisa mais caseira... São produtos ricos em ácidos graxos, né? Tá. É porque a gente que tá em casa você compra aqueles óleos mais, né? Só pra não ficar ressecadinho, né? É. Desde que você use óleos livre de silicones de parabenos, livre de silicones derivados de petróleo. E como é que eu vou saber que esse silicone é derivado de petróleo? Oil free. Tá escrito? Sempre tem. Se tiver escrito oil free, é porque eu posso. Se você falar que você quer algum produto que tenha fitoterápico, então... Ah, então você tá querendo dizer que todos os outros não são. Todos os outros têm esse... Não, a maioria são de uso de... Do parabeno lá. São de uso... Contém o silicone, que são derivados do petróleo. É esse aí que eu uso, viu, Rô? É esse que você usa? Nunca vi nada escrito oil free e livre de parabeno. Nem sabia que existia esse aí. Eu compro aqueles normais de revestir. É, mas o mundo tá caminhando pra isso. Que não é legal pra cabelo, né? O mundo tá caminhando pra isso. Então, eu acredito que... Ao longo do tempo aí, vai mudar esse lance do... É, porque daí você... Acaba ficando mais acessível e o conhecimento mais acessível também, né, Rodrigo? Você vê, eu nem sabia disso, que tinha essa diferença. Tem uma diferença imensa. E o resultado também deve ser, né? A gente vê o mercado como cresce hoje, que é o mercado orgânico. Não, isso é verdade. O mercado orgânico tá crescendo assim. Tem mercados inteiros, só com produtos orgânicos, não só pra consumo, pra alimentação, como pra cabelo, pra tudo. Pra tudo, até os pincéis. Até pra pet, pincel de maquiagem também. eu comprei lá tudo, tudo. E aqui, o preço é mais acessível que aqui, né, Rodrigo? Bom, lá fora sim. Mas o orgânico, a vida orgânica, ela é muito mais... É, porque a gente não tem esse hábito. Então, eu sempre falo, às vezes, você precisa aprender a gastar um pouquinho mais com qualidade. Com qualidade. A gente não teve esse... A gente não tem esse hábito pela falta de informação e porque não tivemos isso na nossa educação, de pensarmos no futuro de uma forma mais sustentável. Quando você usa todos... Qualquer coisa que você use demais, que não seja orgânica, que não seja natural, você vai, a longo prazo, ajudar a comprometer o meio ambiente, que é o lugar que a gente vive. Então, vamos mudando os nossos hábitos pouco a pouco. Tudo bem, é muito caro tudo, mas você compra uma coisinha, você compra um olhinho uma vez, você compra um shampoo da outra vez, devagarinho, você vai mudando os seus hábitos e adequando e vai vendo que rende muito mais esses produtos também. Entende isso? Que é importante. Uma proteína, para você ter uma ideia, uma proteína vegetal, ela é quase 100 vezes mais caro do que uma proteína... Animal. Uma proteína vegetal, ela é 100 vezes mais caro que um produto derivado de petróleo. Entendi. Entendeu? Mas... Então, o produto fitoterápico, a queratina, os óleos essenciais, tudo. Então, a gota é quase 100 vezes mais caro. Mas acontece que a longo prazo, é o que eu disse, né? Você está preservando o lugar onde você mesmo vive. A cliente, o meio ambiente, o ecossistema. E agora? Bom, aqui está ok. Eu vou com elas agora enxaguar, vou lavar. O que eu falei para o Rodrigo? Que eu quero mostrar o tratamento em si. Ele ia secar o cabelo, claro, para você ver a menina bonitinha, com o cabelo sequinho e tal, só que não dá tempo. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos mostrar o que você vai fazer, o que você tem que fazer no cabelo ainda para finalizar o tratamento dela, que é o das pontas. Exato. Que você já tinha passado um produto, lembrando a você que o Rodrigo usa tudo orgânico, justamente para cuidar da natureza, da saúde, dos cabelos da saúde, da nossa saúde também. Daí, aí você está usando o quê, Rô? Agora eu estou passando um leave. Tá. Porque esse leave, ele vai ajudar a proteger do calor, do secador. Então, se a pessoa for secar o cabelo, for fazer uma escova, é um ótimo produto para poder desembarassar e cria uma proteção também contra o calor do secador ou de uma prancha. Que já... E fora o aroma que deixa nos fios, né? Aliás, eu falei até para a Sandra na hora da nossa entrevista que a gente estava sentindo o cheirinho mesmo do aroma do cabelo mesmo. Ainda? Ainda, né? E daí aqui, o que falta para você finalizar? Por exemplo... Bom, depois que eu passei esse leave, eu posso secar o cabelo. Tá. Tá? E depois que eu seco, aí eu entro com um outro siliconezinho fitoterápico. Tá. Esse silicone, livre de... Você não pode usá-lo no cabelo molhado. Esse silicone não é ideal. Eu posso usar um... Posso usar sim, posso. Daí você pode passar nela só para a gente ver o movimento que você faz. Porque esse silicone, se você compra... O que ele falou, que ele estava me orientando. Você compra o que é livre de óleo, você vai comprar um silicone mais natural. Então, isso você pode fazer na tua casa, né, Rô? Isso. Mais fitoterápico, né? Então, essa finalização, você pode fazer na sua casa. Os produtos fitoterápicos, eles são feitos de caules, flores, plantas... Que é o mais natural possível. Que é o mais natural. Enquanto o Rodrigo passa o silicone no cabelo dela, Thaís, põe para mim o telefone do Rodrigo e direitinho onde a gente encontra o Rodrigo para você poder marcar. Ó, o Rodrigo está na Blend Estética e Beleza na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, na Vila Nova Conceição, número 221. Você pode ligar lá para agendar o atendimento. 3045-3330. Exatamente. 3045-3330 é o telefone do Rodrigo. Você ainda tem essa semana aí mais três, quatro dias para levar a tua mãe lá, né, Rodrigo? Exato. Mas não deixa muito em cima da hora, não, porque não é só você que vai lá. Então você liga e vai marcar uma hora. 3045-3330. Tem Facebook também. Blend com Y Your Mind. Blend Your Mind. Blend Your Mind. Essa é a maneira que você pode passar o silicone na sua casa também. Tentar deixar um pouco livre da... Você sabe que eu gosto de passar o silicone com o cabelo molhado ainda. Com o cabelo molhado? Então, e se você usa um silicone que for derivado do petróleo, quando for secar, você está misturando calor com óleo. Pega fogo, né? Fica uma beleza daí. Exato. É bom, por isso que sai aquela fumaceira toda. Por isso que sai aquela fumaceira toda quando você vai secar. Por isso mesmo. Pois é, eu estou usando... Nossa, eu estou usando o pior. Rodrigo, eu não vou nem falar para você que você vai querer me matar. Estou usando o pior mesmo, porque quando eu seco... A moça está até rir, ela está com você, aquela moça. Está, está comigo. É porque quando eu seco, sai uma fumaceira do cabelo. Sabe o que eu achei que fosse? Achei que fosse shampoo. E eu estou usando o shampoo natural, que eu trouxe, que eu morei nos Estados Unidos há um tempo, e eu trouxe os mais naturais. Sim. Mas eu não trouxe o silicone. Você não trouxe? Não. Era baratinho até os naturais lá. Mas eu achei que era... Sinceramente, eu achei que era bobagem. Olha, o silicone que, por exemplo, eu estou usando hoje em dia, esse silicone, ele é livre de... Livre... Ele é todo fitoterápico também. Olha, se você é como eu, quando você seca o cabelo, parece que está pegando fogo no mundo, sai aquela fumaceira toda, é porque o silicone que você está usando, você está rindo, mas é verdade. É porque o silicone que você está usando é tão bom quanto o meu, ou seja, é uma porcaria. Eu não fiz tratamento inteiro no seu cabelo. Não fiz. Eu quero que você coloque o seu cabelo para trás agora. Vamos lá. Pode colocar. Pode soltar. Está ressecado? Você vai me falar depois como que está o seu cabelo depois que eu terminar aqui? Ah, mas vou mesmo. Vou passar a mão nele já. Olha, eu tenho mais um programa para gravar, hein? Opa! Passa a mão no cabelo. Não vai pegar fogo. Não vai pegar fogo. Esse literalmente não vai pegar fogo. Não vai pegar fogo. Nossa, que delícia. Deixa esse para mim, Rô. Já deixa aqui, gente. Olha só que delícia. Ah, é porque você não nota a diferença se você... Se bem que eu acho até que ele tem um brilho maior quando você passa. Não está com um brilho melhor? Está, está. Mostra o brilho do meu aqui, Adriano. Deixa eu ver se eu consigo... Onde ele passou mais, que é onde tem as luzes é que dá para ver melhor. Que delícia, viu? Está muito... Então você vê, tudo o produto... Olha como ele fica mais macio, gente. Olha. Está vendo? Outros produtos que contêm distratos 100% vegetais, tanto até para fazer coloração. Então não use esse que eu estava usando porque se pegou fogo no cabelo, pronto. Aqui você finalizou da mesma forma. Finalizei da mesma forma. Então se a pessoa quiser secar o cabelo agora, está normal. Então olha, 3045-3330, Rodrigo, obrigada. da vida.